E aí, meus amigos da turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024. Você vai andar de quadriciclo neste verão, então fica aí que esse vídeo é pra você, fica até o final. Antes disso, estamos com uma notícia incrível pra vocês aí. Estamos prestes a atingir uma marca épica de 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Faltam menos de 600 inscrições, pessoal. Então, me ajuda a bater essa meta aí. Você faz parte disso. Se ainda você não é inscrito, mete o dedo aqui no botãozinho, se inscreve aqui e vem fazer parte dessa família apaixonada por Aventuras Off-Road. Bom, agora vamos falar de um tema muito sério. Com a chegada do verão, temos visto aí um aumento de apreensão muito grande de quadriciclos, principalmente nas praias aí do nosso litoral brasileiro. Afinal de contas, sabemos que os quadriciclos não podem circular em vias públicas, não é isso? Então, vamos lá. Mesmo sabendo disso, responde aqui embaixo, pessoal. Se na cidade de vocês, né? Qual? Ou melhor, qual a cidade de vocês? E se na cidade de vocês a polícia permite que, de fato, vocês andem de quadriciclo no meio da cidade? Então, comenta aqui. É muito importante a gente saber disso. Beleza? Vamos lá. Imaginemos aí uma vez que a autoridade policial apreendeu o seu quadriciclo. Ele pode ser levado aí, né, para o pátio e, obviamente, vai precisar de um rebolque. Então, para resgatar o seu quadriciclo, você vai ter que pegar lá no pátio. Mas antes que a polícia leve o seu quadriciclo, é muito importante que você retire tudo dele, tudo que puder de acessório, para justamente evitar maiores problemas. O que não puder retirar, registra com foto, com vídeo, tudo isso antes que leve para o pátio. Até mesmo da bateria, pessoal. Levanta o banco, tira foto da bateria. É muito importante isso aí, tá? E aí vem uma informação muito importante para você. Fixa isso aí na mente, tá? De acordo com a resolução 573 do CONTRAN, lá de dezembro de 2015, através de suas exigências, né, o quadriciclo não tem como ser emplacado. A lei é muito rígida e não permite. Então, já que não permite, com a maior educação do mundo, você fala com o policial dizendo justamente isso, que de acordo com a lei, não permite. Seja educado para não dar problemas aí para você. Beleza? E aí vai a dica do procedimento de resgate do quadriciclo. Primeiro e mais importante, o título lá da nota fiscal tem que estar presente aí para retirar o quadriciclo. Além disso, é necessário pagar as taxas do guincho e do pátio, caso essas taxas sejam emitidas, né? Confere tudo que você registrou lá em foto, em vídeo, antes de pegar o quadriciclo, lá para que não tenha problema. Ok? Bom, e aí vai uma alternativa. Caso você não esteja com o titular da nota fiscal, você pode pegar a nota fiscal e o contrato de compra e venda que você fez a aquisição do quadriciclo, ok? Se você está em posse dessa documentação, tenta ver com o policial para ver se ele permite a liberação. A princípio, por lei, só a nota fiscal com o titular, ok? Com o bom senso do policial, pode ser que isso aí se resolva. Mas aí vem um problema. Se você realmente não tem a nota fiscal do quadriciclo, aí você está com um problema muito grande na mão e, sem sombra de dúvida, inclusive, corre o risco de perder o seu quadriciclo. Afinal de contas, você sabe que quadriciclo não é permitido andar em vias públicas. Beleza? No mais, curta muito o verão, ande muito de quadriciclo, use sempre equipamento de segurança e não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece e, de fato, vamos juntos alcançar a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Pra cima, papai! Transcrição e Legendas Pedro Negri